A gente tem um prazer retado de estar recebendo essa galera Pagode do Belito, meus queridos, sejam muito bem-vindos Toda vez, todos os dias, quando eu venho aqui pra TV Eu venho, né, escutando o rádio E quero parabenizar vocês pela música, tá, que tá estourada Eu vi você cantando, eu achei que era belo, rapaz Eu juro que eu tava achando que era belo Que um pagodinho massa demais, que coisa gostosa Quanto tempo no mercado já? Primeiramente, quero agradecer pelo espaço maravilhoso Dizer que eu tô extremamente feliz de estar fazendo parte desse programa É um programa que eu já venho desejando há muitos anos, né E graças a Deus, Deus parabenizou com esse dia maravilhoso com a gente aqui Belito, na realidade, a gente já tem uma carreira de... A gente já veio desde 2013 já na Buta Mas o projeto Pagode do Belito foi em 2022 A gente... Veio a pandemia, a gente deu uma parada E quando a gente voltou, a gente falou A gente vai voltar com o Pagode do Belito E graças a Deus, o Pagode do Belito, a galera tá gostando demais E como você falou, né, a gente tá vindo e fazendo o Pagode do nosso jeito E a galera tá gostando Ó, muito bacana Quero parabenizar a todos vocês E olha, gente, pra quem não sabe Eles estão se apresentando, tá? É amanhã, não é isso? É no domingo É amanhã É amanhã Com Mumuzinho e Xan de Harmonia É, gente E o EP com música de inédita está sendo lançado Vamos fazer o seguinte? Vamos apresentar nesse palco lindão aqui Palco Unvox Com muita música Com certeza Vamos lá, Pagode do Belito Novela mexicana Essa é nossa Está no EP Eternamente Em todas as plataformas digitais E amanhã vai mais em convention Outra vez Você me pediu Pra eu sair da sua vida Mas dessa vez Minha passagem é só Que linda Eu já sei O roteiro de cor Depois do final de semana Vai ligar dizendo que tá com saudade Gritando que me ama A galera de casa já pode cantar Que eu sei que você sabe Vem O meu coração Não é ioiô Pra você ficar Nesse vai e volta Um dia você tem que dar a mão E no outro você solta O meu coração Não é ioiô Pra você ficar A todo momento Você monta em disputa Quando quer Jogando com o meu sentimento O meu coração Não é ioiô Pra você ficar Nesse vai e volta Um dia você tem que dar a mão E no outro você solta O meu coração Não é ioiô Pra você ficar A todo momento Você conta em disputa Quando quer Jogando com o meu sentimento Jogando com o meu sentimento Esse é o pangode do Belito Eu já sei Eu já sei Eu já sei Mas também Estamos no universo Esse é o pangode do Belito O meu coração O meu coração Não é ioiô Pra você ficar Nesse vai e volta Um dia você tem que dar a mão E no outro você solta O meu coração Não é ioiô Pra você ficar A todo momento Você conta em disputa Quando quer Jogando com o meu sentimento Jogando com o meu sentimento O meu coração Não é ioiô Pra você ficar A todo momento É você Vem me dar a mão E no outro você solta O meu coração Não é ioiô Pra você ficar A todo momento Você conta em disputa Quando quer Jogando com o meu sentimento O meu coração Não é ioiô Pra você ficar A todo momento Você conta em disputa Quando quer Jogando com o meu sentimento Esse é o pacote do velhinho Programa Universo É isso, moleque! Moleque, de quem é essa música, velho? Quem foi que compôs? Essa música, eu falo que eu ganhei um presente, né? Linda demais! Os compositores, Davidson Santos e Teatro Eu fui presenteado com essa canção E graças a Deus, Salvador, Feira de Santana Ilha de Itaparica Ilha de Veracruz, ela tá cantando também Todo mundo abraçando, né? Graças a Deus! Coisa boa! Meu querido Belito, bom encontrá-lo aqui Galera toda massa, muito bacana Vocês vão curtir o som desse cara amanhã Lá no armazém, certo? Vai ter aí o show do Mumuzinho Vai ter também o Chão de Harmonia E Camassari no sábado Vai prestigiar porque o pagode é categoria Deixa eu mandar um beijo aqui pra esse parceiro que tava ao vivo aí Porque falar de Flavinho, minha gente Realmente falar do nosso pagode baiano Da nossa swingueira É um cara que tem uma representatividade muito grande Eu não conheço ninguém Você vai dizer isso que você é do meio Que não goste desse cara, velho É uma energia incrível Flavinho, um beijo pra você Feliz aniversário, meu irmão Feliz aniversário Agora, eu não consigo não, viu? Vai treinar Fazer o negócio Sempre tentei Desde o início do Pida e tudo mais Eu sempre tentei Mas nunca consegui não Sabe fazer? Bora, tenta aí Que eu quero ver também Bora ver Ah, o cara sabe, pô O cara tem as manhas Flavinho, quando o Flavinho começou a cantar Eu tava nascendo, né? Beijo, muchate Tamo junto, rapaz Amanhã vai comemorar lá no Armazém Convento Isso, vai lá curtir O som do Belito Esse aniversário é amanhã E vai comemorar no domingo Vai curtir com a gente lá amanhã Cantar uma música com a gente lá no Armazém Convento Aproveitar e também mandar um abraço especial Pra Tufi e Dudu Mariano Amanhã, todo mundo convidado Belito Um abraço, Tufi Mumuzinho, Xandarmonia E no sábado estaremos em Camassari Belito, Mumuzinho e Escandu Que maravilha Beijo, ouviu? Escandu, saudade de você também Bora de música? Vamos fazer pagode Então pronto, pagode do Belito aqui No programa Universo O melhor início da sua tarde Vambora Esse é o pagode do Belito Dia 21 E é Sunset No Marinho Arrê vai ter o pagode do Belito Dia 29 Movimento do Preto Valença Tamo junto, Rael Beijo Manda um abraço também pra galera de Ferreira Santana, blog do Ferreira Blog do Zé Pequeno Não tem tanto tempo para encontrar Alguém que se inscreve no Instagram Me segue no Instagram Belito Moe, Moeira Moeira Opa, a voz do Belito Aproveita também Chega no YouTube Coloca lá Pagode do Belito Você vai encontrar nosso EP novo Bora, Monocout Chega no Instagram É o amor Se via com o coração fechado Dentro da misteza do passado Tanto no Instagram Tanto no Instagram Você, você, você Você apareceu na minha vida Deu a porta pra uma sair São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Chega assim pra me libertar Me entreguei de novo A mais que diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Venha me acabar de vez Com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Me entreguei de novo A mais que diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Venha me acabar de vez Com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Brás Marcos, Barreto, Baraneto A galera de Itadas conhece a música Arraixa essa farra, cadeira Bora cantar Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Nem ouviu palavras pra escutar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar Bora cantar, bora cantar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade não Se eu tenho medo de acreditar Se existe alguém a ocupar No meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se isso for contado É melhor me dizer A minha vida se resume em chamar Mas eu preciso te falar o quê? Toma cuidado Fazer decisão Isso é intriga da oposição Estou querendo te abraçar de mim Nossa história não termina aqui Mas o que eu quero eu não vou desistir Tenho a certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Toma cuidado Fazer decisão Se isso é intriga Estou querendo te abraçar de mim Nossa história não termina aqui Mas o que eu quero eu não vou desistir Tenho a certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Alex Lopes com essa aqui Bora cantar, vem Bora tudo mariano Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando a resposta que eu já sei E se eu sei O que é que eu fico feito Sempre caiu no outro chão Olha só a magia que eu entrei Bora, Léo Você mudou sua atitude Me esqueceu de me avisar Agora sei porquê A outra é meu lugar Eu quero te entregar meu coração Você me quer saber, me diz que não Parece que é a magia não te quer Se faz, existe melhor, mas mulher Pra que continuar a descanso Eu quero te entregar meu coração Parece que é a magia não te quer Se faz, continua, mas eu digo assim Um dia você para entender Que tudo isso volta pra você Pra você Programa Universo, bora Léo Que acontecimento! Meu irmão, cantou belo Você não conquista só Leonardo, não Você conquista todo mundo do estúdio Conquista quem tá em casa assistindo Programa Universo Porque realmente Ela é um ídolo, né? É um ídolo de todos nós Assim, a Bahia tem um xodó com o Belo Que é impressionante O cara já gravou o DVD aqui O cara vem 3, 4 vezes ao ano Pra nossa cidade E é com casa cheia Todo mundo gosta, cara É uma responsabilidade grande, né? A gente ser igualado às vezes, né? Já deu? Já deu pra bater um papo com ele? Pra cantar com ele? A gente tocou junto no samba apiatante Bateu um papo E ele falou que ficou muito feliz Em saber que tem um representante Na Bahia do samba, né? Graças a Deus Tem outras bandas também de samba aqui Aproveitar e mandar um abraço especial Pra toda a minha galera do Pagode Maravilha De Feira Santana e de Salvador Que são a galera que Estão levantando a bandeira do Pagode E nesse papo lá com o Belo E com a galera do Samba Piatan A gente teve essa honra De estar representando o Pagode da Bahia Com categoria A gente tem que dar esse presente sim E falando da Unvox Eu ganho um fone lá no Samba Piatan Da Unvox Estou correndo fazer meu cardio Já com esse fone Graças a Deus É um fone bom Só tem, meu irmão Coisa de qualidade A gente fala então das caixas de som Que fazem as festas Nas casas A gente vê aí que realmente É uma marca de qualidade De categoria E que a Bahia abraçou Que a Bahia abraçou A gente vê aí em todos os lugares Apoiando os eventos Apoiando todos os artistas também Para de música Vamos Então pronto Pagode do Belito Ouviu minha gente Lembrando que amanhã No Armazém Convention Sábado em Camaçari Vamos curtir o que agora Aproveitar E pedir para a galera Me seguir no Instagram Tem que fazer meu Belito OF Ou Pagode do Belito Aproveita também Terminar o programa aqui Vai lá no Youtube Ou na sua plataforma digital Que você prefere Coloca lá Pagode do Belito Que você vai curtir Nosso EP novo Tem show ao vivo Tem muita coisa de coisa lá Maravilha Maravilha Para curtir o que agora Sem você não dá Mais uma música nossa Sobe o som aí Essa daí é boa Essa daí é um acontecimento Esse é o Pagode do Belito Eu prometi não te chamar de amor Pior que eu chamei Eu falei que eu ia te esquecer Mas só que eu me lembrei Dos nossos beijos Nós dois no sofá Maratonando sério E o dedo pra esquentar Eu tentei fingir Mas vi que sem você não dá Mas que a gente não tá juntos Eu nunca evito o assunto Sempre digo que te amo Sempre digo que te amo Mas que a gente não tá juntos Eu nunca evito o assunto Sempre digo que te amo Sempre digo que te amo Se eu te chamei de amor É que eu não tô mais aguentando Se eu te chamei de amor É que eu não tô mais aguentando Dia 4 de novembro no Casarão Belito, Pique Novo, Sué Eu prometi não te chamar de amor Eu falei que eu ia te esquecer Mas só que eu me lembrei Os nossos beijos Nós dois no sofá Maratonando sério E o dedo pra esquentar Eu tentei fingir Mas vi que sem você não dá Mas que a gente não tá juntos Eu nunca evito o assunto Sempre digo que te amo Sempre digo que te amo Mas que a gente não tá juntos Eu nunca evito o assunto Sempre digo que te amo Sempre digo que te amo Eu sempre digo que te amo Sempre digo que te amo Se eu te chamei de amor É que eu não tô mais aguentando Se eu te chamei de amor É que eu não tô mais aguentando Que dá 12 produções Esse é o Pagode do Belito Agradecer sempre a presença de Belito Toda rapaziada aqui também Eu que agradeço Eu sou muito fã de vocês Obrigado pela participação de você Aqui no nosso programa hoje Muito obrigado, viu? Obrigado, viu, querido? Seja muito bem-vindo E que você perpetue aí nessa carreira Porque talento você tem que sobra Muito obrigado E eu quero convidar vocês também Amanhã Tá no Armazém Convention Belito Mumuzinho Em Xande Harmonia E aí sábado Se não der pra ir amanhã Vai no sábado lá em Camaçari Vai ter Belito Mumuzinho Escandu Vai ser gostoso demais, viu? Então a gente vai ficando por aqui Lembrando que amanhã Logo após o QVP Meio de 45 Programa Universo Vamos de música Com certeza Novela Mexicana Beijo Está tocando em todas as rádios Da Bahia e do Brasil Você pode conferir Todas as plataformas digitais, tá bom? Outra vez Você me pediu Pra eu sair da sua vida E dessa vez Minha passagem sou Eu já sei O roteiro de cor Depois do final de semana Vai ligar dizendo Que tá com saudade Gritando Aproveita e me segue no Instagram Belito O F Pagode do Belito Bora tudo mariano Tufi O meu coração Não é ioiô Pra você ficar Nesse vai e volta Um dia você vem me dar a mão E no outro você solta O meu coração Não é ioiô Pra você brincar A todo momento Você muda e desmota Quando quer Jogando com meu sentimento Pega minha mãe O meu coração Não é ioiô Pra você ficar Nesse vai e volta Um dia você vem me dar a mão E no outro você solta O meu coração Não é ioiô Bora Marcos Barreto Bora Edson Matos Você muda e desmota Quando quer Jogando com meus sentimentos Esse é o Pagode do Belito Quem quiser contratar o Belito Tá lá no Instagram Não vale de contato Tá bom? Belito F Eu já sei Roteiro de cor Depois do final de semana Vai ligar dizendo Que tá com saudade Que tá com saudade Mas cansa Mas cansa No balancinho No balancinho No balancinho No balancinho Vem, vem O meu coração Não é ioiô Pra você ficar Nesse vai e volta Um dia você vem me dar a mão E no outro você solta O meu coração Não é ioiô Obrigado, Léo Obrigado, Alex E tá todo momento Sem poder desmota